Começando a comparação, o Samsung Galaxy J6 é um smartphone 4G dual chip com 14,9 cm de altura, 7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A12 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o J6 tem tela infinita de 5,6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do A12, temos display infinito de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do J6, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A12 traz a câmera principal quádrupla de 48, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J6 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o A12 veio com Android 10 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.000, o J6 tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o A12 conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do J6 são a TV digital e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A12 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.